Ô tio, dá um real aí! No Garrancho de hoje vamos falar um pouco sobre o financiamento de projetos de arte, ciência e cultura. Jerry Diamond, do espetacular Armas, Germes e Aço, vincula a evolução dessas áreas do conhecimento ao surgimento da agricultura. Ao trocarmos o hábito de caçadores e coletores pelos mais eficientes criadores e plantadores, possibilitamos pela primeira vez algo mágico. Tínhamos comida sobrando. Esse excedente fez com que aumentássemos em número. Bem comidos, produzíamos mais filhinhos e nos permitiu ter algo bem precioso chamado tempo livre. Com tempo sobrando e um monte de cabeças pensando, pudemos desenvolver novas ferramentas que nos fizeram produzir mais, sobrando mais comida, nos permitindo ter mais filhinhos e ainda mais tempo livre. Esse é o primeiro momento de grande desenvolvimento da sociedade humana, quando nós, como coletividade, tivemos tempo para inventar. Gastar com cultura, arte e ciência sempre resultou em grandes mudanças. Isso pode ser visto em alguns momentos da história. Por exemplo, no último século antes de Cristo, quando o imperador romano Augusto incentivou seu conselheiro, Caio Mecenas, a sustentar um conjunto de pensadores. É, talvez não seja coincidência que esse foi o auge do Império Romano. Caio foi tão importante que o seu sobrenome virou sinônimo de investimento cultural, o famoso Mecenato. Podemos citar também o Renascimento Italiano, em que famílias burguesas ricas investiram fortemente em artistas e pensadores. E, de novo, vimos um dos auges intelectuais da história humana. E, mais recentemente, temos os grandes filantropos do século XIX e XX, que, usando o lucro do capitalismo, revolucionaram a cultura, a arte e a ciência. No entanto, foi em 2003 que a Grande Revolução começou. Não precisamos mais de imperadores ou milionários. Podemos ser os mecenas do mundo moderno. E foi a internet que nos permitiu isso. Um músico e programador de Boston criou o Crowdfunding, o financiamento coletivo. Um sistema em que entusiastas de projetos, sejam eles artísticos, culturais, científicos, podem contribuir financeiramente para suas realizações. O custo é pulverizado, na mão de milhares de pessoas, que podem contribuir com pouco para a realização de projetos gigantes. Depois de toda essa história, você deve estar pensando, é agora que o Emílio vai pedir grana para o Babalogia. Mas, desculpe te decepcionar. Mas eu vou pedir din-din sim, só que para os outros. Se vocês quiserem e puderem ajudar, deem uma olhada no programa de colaboradores do Slow, ou ainda na vaquinha do Davi Simões. Eu também posso te indicar alguma coisa fora do Babalogia, como o pessoal que está produzindo o documentário Voa, da Cambacica Filmes. É isso! Se você gostou, deixe o seu joinha. Espero que grandes projetos sejam apoiados. Até a próxima e... Desculpem pelo garrancho. Desculpa! Transcrição e Legendas Pedro Negri